O Estilo é Estilo Baixa um banco, meu amor, eu quero fazer amor Baixa um banco, por favor, eu quero fazer amor Ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 seu gemido é bom demais Ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 seu gemido é bom demais Poxa, safaneiro! Vem pra cantar comigo, meu brother Adolfino Corneão, do Top News, hein? Chega lá, Adolfino! Deixa comigo, meu amigo Jenis Deixa o banco do meu carro, dá pra ficar Se quiser, vou te mostrar Banco do meu carro, dá pra ficar Se quiser, vou te mostrar Baixa um banco, meu amor, eu quero fazer amor Baixa um banco, meu amor, eu quero fazer amor Ai, 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 tô gostando, eu quero mais Ai, 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 seu gemido é bom demais Ai, 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 tô gostando, eu quero mais Ai, 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 seu gemido é bom demais Valeu, meu amigo Jenis Oeste, 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 oeste Fui numa festa na caixa de amigo meu chegando lá e veja só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar, eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou, a Daniela me apresentou Fui numa festa na caixa de amigo meu chegando lá e veja só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar, eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou, a Daniela me apresentou Primeiro beijo, eu ganhei e vencei comigo, sabei que primeiro beijo Eu ganhei e vencei comigo, sabei que aí foi um beijo a beijo Porra, ela, ela, fiquei sozinho com a Daniela Porra, beija, beija Porra, ela, ela, fiquei sozinho com a Daniela Mais da hora de fazer amor, a Daniela me foi de calor Mais da hora de fazer amor, a Daniela me foi de calor Eu comecei a me estressar Eu comecei a me estressar Pra Daniela e comecei a me estressar Cê não sabe o que é amor, cê não sabe o que é amar Todo dia é o mesmo, blá, blá, blá Cê não sabe o que é amor, cê não sabe o que é amar Todo dia é o mesmo, blá, blá, blá Cê não sabe o que é amor, cê não sabe o que é amar Todo dia é o mesmo, blá, blá É, paixão Para a mão, só pode, sim Fui numa festa na casa de um amigo meu Chegando lá e vejo só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar Eu falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou A Daniela me apresentou Fui numa festa na casa de um amigo meu Chegando lá e vejo só o que aconteceu Tinha uma menina bonita pra danar Falei com meu amigo pra me apresentar Meu amigo não vacilou A Daniela me apresentou Primeiro beijo Eu ganhei e vencei comigo Já peguei primeiro beijo Eu ganhei e vencei comigo Já peguei Vou beija, beija Vou rela, rela Fiquei sozinho com a Daniela Vou beija, beija Vou rela, rela Fiquei sozinho com a Daniela Mas na hora de fazer amor A Daniela me foi de gaô Eu comecei a me estressar A Daniela comecei, fui a falar Cê não sabe o que é amor, cê não sabe o que é amar Todo dia é um bem blá 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 Cê não sabe o que é amor, cê não sabe o que é amar Todo dia um bem blá 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 Cê não sabe o que é amor, cê não sabe o que é amar Todo dia um bem blá 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 Sucesso! A onda me galabão de FM Vinheta na cidade de Abelino Lopes Cari, toca nozeio da churras Oeste, oeste, oeste Gosto de tocar porró Gosto de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir Gosto de tocar porró Gosto de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir E a balada está quente Só tem mulher não Curtindo É o James na maior empolgação E a balada está quente Só tem mulher não É curtindo Porró do estrelo Na maior empolgação O DJ aumenta o som Que a galera quer curtir Com o Routinho do estilo Vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera quer dançar Com o Routinho do estilo Que chegou para ficar O DJ aumenta o som Que as gatinhas quer curtir Com o Routinho do estilo Que vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que as gatinhas quer dançar Com o Routinho do estilo Que chegou para ficar Um abraço amigo Berto, grande compositor Viu? Posso inserir aí Moral! Passando de tocar forró Passando de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir Passando de tocar forró Passando de me divertir Onde tem mulher bonita Vou botar pra sacudir E a balada está quente Só tem mulher não É curtindo É no tênis Com o Routinho do estilo Com o Routinho do estilo Que vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera quer curtir É o Routinho do estilo Vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera quer dançar Com o Routinho do estilo Que vai botar pra balançar O DJ aumenta o som Que a galera quer curtir Com o Routinho do estilo Vai botar pra sacudir O DJ aumenta o som Que a galera vai dançar Com o Routinho do estilo Que chegou para ficar E o Routinho do estilo E o Routinho do estilo É igual escama de peixe O atar do outro É meu velho E o Routinho do estilo É o Routinho do estilo Que vai botar pra sacudir E o Routinho do estilo Que vai botar pra sacudir E o Routinho do estilo Que vai botar pra sacudir E o Routinho do estilo E o Routinho do estilo Que vai botar pra sacudir Oeste, oeste, oeste Alô, amigos sinésios, sabe que a porra de cima é nóis, macho velho Alô, galera, eu tô curtindo uma boa, tô tomando um som até aqui, não vai na boa Alô, galera, eu tô curtindo uma boa, tô tomando um som até aqui, não vai na boa Alô, galera, eu tô curtindo uma boa, tô tomando um som até aqui, não vai na boa Que não pá na boa, só tem mulher bonita Copinho de modelo, jeitinho de artista Quando a gente vai e cada vez tá melhor Só tem mulher bonita pra ajeitar a rocha ou nó E quebra, 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 quebra assanhara Estou pegando todas as unhas caras pedinárias Cabra, 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 cabra sonhada Para lançar a egoística eu também Alô galera, tô curtindo uma boa Tô tomando um sol, tá aqui num bar na boa Alô galera, tô curtindo uma boa Tô tomando um sol, tá aqui num bar na boa Alô galera, tô curtindo uma boa Tô tomando um sol, tá aqui num bar na boa Que num bar na boa Só tem mulher bonita, corfinho de modelo, jeitinho de artista Aqui não vai da boa, só tem mulher bonita Corfinho de modelo, jeitinho de artista Onde a gente vai e cada vez tá melhor Tem mulher bonita pra ajeitar o chão, Onde a gente vai e cada vez tá melhor Tem mulher bonita pra ajeitar o chão, Onde quebra, 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 quebra a sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada E cabra, 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 cabra sonhada Tô pegando todas, não quero saber de nada Boja! Tô pegando todas, não quero saber de nada Me deixa se horrível Perigo da semana, não vem nada pra prontar Eu vou papra, vou beber, raparinha Perigo da semana, não vem nada pra fazer Eu vou papra, vou curtir, eu vou beber Não vem da semana, não vem nada pra prontar Eu vou papra, vou beber, raparinha Cheio de piriguete, cheio de patrocinha Tô danosa,ốn tá curtindo a pisadinha Cheio de piriguete, cheio de patrocinha Tô danosa,áНе tá curtindo a pisadinha Olha a pisadinha, 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 olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada, o solzão da mulherada Eu sou piriguete, dança a coroa, quero ver você dançar minha pisada numa boa, eu sou piriguete, dança a coroa, quero ver você dançar minha pisada numa boa Mas minha pisada tá solzão Tá tocando em todos os paredão Mas minha pisada tá solzão Tá tocando em todos os paredão Dança Piriguete Capsada que pertence Dança Piriguete Capsada que pertence Dança Piriguete Capsada que pertence Fuge! Meio da semana não tem nada pra aprontar, eu vou pra pra, vou beber rapariga É no meio da semana não tem nada pra fazer, eu vou pra pra, vou curtir, eu vou beber É no meio da semana não tem nada pra aprontar, eu vou pra pra, vou beber rapariga Cheio de piriguete, cheio de patocinha, todas elas tá curtindo a pisadinha Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha a rapzada, olha a rapzada, olha a rapzada, olha a rapzada, o solzão da mulherada Dança a piriguete, dança a coroa, quero ver você dançar, minha pisada não amboa Dança piriguete, dança coroa, quero ver você dançar Minha pisada não é boa Dança piriguete, capisada, que pertence Dança piriguete, minha pisada, denso Dança piriguete, capisada, que pertence Dança piriguete, minha pisada, denso Mas minha pisada tá sonzão Tá tocando em todos os paletão Mas minha pisada tá sonzão Tá tocando em todos os paletão Uайте aí o canal, beijo, delino Este, este, este Vindo a estudo gravando tudo ao vivo Hoje eu tô bebendo, tô na condição Tô pegando a mulher de montão Hoje eu tô bebendo, tô na condição Tô pegando a mulher de montão Só na condição, tô na pegação Tô pegando a mulher de montão Tô na condição, só na zaração Tô pegando a mulher de montão É de Ranux, é de Pajero Ficou na balada, começou o desmantelo É de Ranux, é de Pajero Ficou na balada, começou o desmantelo É de Ranux, é de Pajero Ficou na balada, começou o desmantelo Poxa, calma meu próprio amigo Gil Gomes, moral é, bora Poxa, calma meu próprio amigo Gil Gomes, moral é, bora Hoje eu tô favela e vou falar pra tu Hoje eu tô bebendo, tô na condição Tô pegando a mulher de montão Hoje eu tô bebendo, tô na condição Tô pegando a mulher de montão Só na pegação, tô na condição Tô pegando a mulher de montão Tô na condição, só na zonação Tô pegando a mulher de montão Ed Hainux, Ed Bajero Pegou na balada, começou um desmantelo É de Reinux, é de Pajero Pegou na balada, começou um desmantelo É de Reinux, é de Pajero Pegou na balada, começou um desmantelo É de Reinux, é de Pajero Pegou na balada, começou um desmantelo Poxa, pode se levar, ó E essa moçada, bandeira de baixo aqui, ó Homem, essa moçada é maravilhosa, viu? Tô comendo bagunça, rotina, gozadinha Alô, DJ, agora deixa eu te falar Tô comendo bagunça, rotina, gozadinha Alô, DJ, agora deixa eu te falar Tô comendo bagunça, rotina, gozadinha Não ouviu com você da minha mãe Vem fã do meu pai, puta pra caralho, puta pra caralho Papai me diz, me falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradecer sua mulher Papai me diz, me falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradecer sua mulher Safadinho, safadão Pega a mulherada só no pisadão Safadinho, safadão Pega a mulherada só no pisadão Safadinho e não é link pra zoeira Sou moleque doido e nasci fã do Bandeira Safadinho, safadão Sou moleque doido e sou fã do Bandeira Safadinho, safadão Pega a mulherada só no pisadão Safadinho e não é link pra zoeira Sou moleque doido e nasci fã do Bandeira Safadinho, safadão Sou moleque doido e sou fã do Bandeira É, bicho Ô DJ, agora deixa de falar Toca pisadinha só se foi no B&A Alô, braço, agora troca geladinha Tô comendo bagunça, frutinha e cozidinha Alô, DJ, agora deixa de falar Toca pisadinha só se foi no B&A Alô, gaço, agora troca geladinha Tô comendo bagunça, frutinha e cozidinha Alô, DJ, agora deixa de falar Toca pisadinha só se foi no B&A Alô, gaço, agora troca geladinha Tô comendo bagunça, frutinha e cozidinha Não ouviu o conselho da minha mãe Ouvi fã do meu pai Puta pra caralho, puta pra caralho Papai me diz que falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradar essas mulheres Papai me diz que falou como é que é Tem que ser bem safadinho pra agradar essas mulheres Safadinho, safadão Pega a mulher a dança no pisadão Safadinho, safadão Pega a mulher a dança no pisadão Safadinho e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não se foi no bandeira Safadinho e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não se foi no bandeira Safadinho, safadão Sou moleque doido e sou filho do Bertão Safadinho e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não se foi no bandeira Safadinho, safadão Sou moleque doido e sou filho do Bertão Com muito orgulho, viu? Ô, aí, aí Sou moleque doido e não é ligo pra zoeira Sou moleque doido e não é ligo pra zoeira Não é este Toma, 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 forró, hein Toma o pisque, rede, bolo, poça e gasolina Tô no braço pra menina, vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Toma o pisque, rede, bolo, poça e gasolina Tô nos braços pra menina, vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Galera, dá uma tia Bate pra mim, galera do lindão Levante a mão, vida espiriguete Pra cair no forró, meu som, tomo, tive Só toque, fode, estilo Galera, dá uma tia Bate pra mim, galera do lindão Levante a mão, vida espiriguete Pra cair no forró, meu som, tomo, tive Só toque, fode, estilo Toma o pisque, rede, bolo, poça e gasolina Tô nos braços pra menina, vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Toma o pisque, rede, bolo, poça e gasolina Tô nos braços pra menina, vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Galera, dá uma tia Bate pra mim, galera do lindão Levante a mão, vida espiriguete Pra cair no forró, meu som, tomo, tive Só toque, fode, estilo Galera, dá uma tia Bate pra mim, galera do lindão Levante a mão, vida espiriguete Pra cair no forró, meu som, tomo, tive Só toque, fode, estilo Ô moral, hein? Top este, ó Oi, oi, oi Estinha Ô, estinha Sou da mamãe e também da vovó Eu chego na balada e o chão levanta pó Eu sou da mamãe e também da vovó Chego na balada e o chão levanta pó Eu sou da mamãe e também da vovó Chego na balada e o chão levanta pó Eu danço com a gordinha, eu danço com a maguinha Chego na balada e gera confusão Todo mundo grita, é o Jenny Sabadão Chego na balada e gera confusão Todo mundo grita, é o Jenny Sabadão É o Jenny do Estilo, eu quero é ver copiar É o Jenny Sabadão, eu quero é ver copiar É o Jenny do Estilo, eu quero é ver copiar Sou da mamãe, também dá vovó Chego na balada e gera confusão Eu sou da mamãe, também dá vovó Eu danço com a gordinha, eu danço com a maguinha Danço com o periguete, também dá patocinha Eu danço com a maguinha, eu danço com a gordinha Danço com o periguete, também dá patocinha Eu chego na balada e gera confusão Todo mundo grita, é o Jenny Sabadão Chego na balada e gera confusão Mas gatinha grita, é o Jenny Sabadão Ha ha ha, ha 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 É o Jenny do Estilo, eu quero é ver copiar Ha ha ha, ha 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 É o Jenny Sabadão, eu quero é ver copiar Ha ha ha, ha ha É o Jenny do Estilo, eu quero é ver copiar Ha ha ha, ha ha É o Jenny Sabadão, eu quero é ver copiar Voce 2 Voce 2 Voce 2 Voce 2 Voce 2 Voce 2 E essa vai para as gatinhas, para a babarí, viu? Ei, da garceira! Essa mina é só e essa mina é um fipo, no outro beat dela Eu sei decidido, e essa mina é só Essa mina é um fipo, no outro beat dela Eu sei decidido, cometer no Facebook Ela tem mais de um milhão, porque na internet Novo repão, cometer no Facebook Ela tem mais de um milhão, porque na internet Novo repão, te pegaram, te pegaram, te pegaram Te pegaram, você vai achar bom Te pegaram, te pegaram, te pegaram Te pegaram, você vai achar bom Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Essa mina sou eu, essa mina é um pipô no tweet dela, vai ser descido Vou meter no Facebook, ela tem mais de um milhão, coloquei na internet, novo refrão Vou meter no Facebook, ela tem mais de um milhão, coloquei na internet, novo refrão Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de frente Eu mostro pra você que minha pegada é quente Te pegar de lado, te pegar de lado, te pegar de lado, você vai achar um bom Te pegar de lado, te pegar de lado, você vai achar um bom Te pegar de lado, te pegar de lado, você vai achar um bom Te pegar de lado, te pegar de lado, te pegar de lado, você vai achar um bom Te pegar de lado, você vai achar um bom Te pegar de lado, você vai achar um bom Te pegar de lado, você vai achar um bom Estilo é este, vindo a estudo, gravando tudo ao vivo Eu só me trago isso, eu vejo o Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Eu só me trago isso, eu vejo o Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Hoje eu tô bebendo, tô na curtição Tô pegando, é mulher de montão Hoje eu tô bebendo, tô na curtição Tô pegando, é mulher de montão Só na curtição, tô na pegação Tô pegando, é mulher de montão Tô na curtição, só na zaração Tô pegando, é mulher de montão Red Bull, Red Bull, Red Bull Pegou na balada, começou o desmantelo É de Ranux, é de Pagero Pegou na balada, começou o desmantelo É de Ranux, é de Pagero Pegou na balada, começou o desmantelo Poxa! Calma meu bravo amigo Gil Gomes Bora, ué! Bora! Eu só me trago isso, eu tô de Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Eu só me trago isso, eu tô de Red Bull Hoje eu tô podendo e vou falar pra tu Hoje eu tô bebendo, tô na confissão Tô pegando a mulher de montão Hoje eu tô bebendo, tô na confissão Tô pegando a mulher de montão Só na pegação, tô na confissão Tô pegando a mulher de montão Tô na confissão, só na zonação Tô pegando a mulher de montão É de Ranux, é de Pagero Pegou na balada, começou o desmantelo É de Ranux, é de Pagero Pegou na balada, começou o desmantelo É de Ranux, é de Pagero Pegou na balada, começou o desmantelo É de Renux, é de Pajero Ficou na balada e começou o horizonteiro Poxa, pode se levar, ó Ai, 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 foi escapadinha Ai, 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 foi escapadinha Ai, 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 foi escapadinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Olá, sei! Aô, na vinha, ó, escapadinha Meste 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 Foi um convidado pra eu tocar, foi o borró Nossa cidadinha aproximada, interiou Foi um convidado pra eu tocar, foi o borró Nossa cidadinha aproximada, interiou Chegando lá, aviseu a moreninha Chamei, ela veio comigo e foi essa Chegando lá, aviseu a moreninha Chamei, ela veio comigo e foi essa Ela veio conversando, balançar Eu bati, coxa, rala, coxa, rala Oxe, lá no canto da paredes Com meu cepazinho, amor Gente se ramou e não usou a camisinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Ai, ai, ai Foi escapadinha Foi no compasso, não ficou barrigudinha Fui em convidado, vou tocar, foi o borró Nossa cidadinha pra cima, não derriou Fui em convidado, vou tocar, foi o borró Nossa cidadinha pra cima, não derriou Chegando lá, aviseu a moreninha Sabe, ela vem comigo e foi dançar Chegando lá, aviseu a moreninha Sabe, ela vem comigo e foi dançar Ela vem e começa a me balançar Eu bati, coxa, rala, coxa e rala Osso lá no canto da parede, começa a fazer amor Bati, coxa, rala, coxa e rala Osso lá no canto da parede, começa a fazer amor Você disse amor, não usou a camisinha Foi no compasso, ela ficou barrigudinha Gente se amou e não usou a camisinha Foi no compasso, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi escapadinha Ai, 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 foi escapadinha Ai, 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 foi escapadinha Foi no compasso, ela ficou barrigudinha Foi no compasso, ela ficou barrigudinha Oh, escapadinha Se liga aí, viu, moreninha Balançando Bola, junho, saponete, meu brother Virtual Estúdio, gravando tudo ao vivo Oeste, 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 oeste Estilo tá voltando pra quebrar Ah, 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 ah É forró do estilo, tá voltando pra quebrar Chego na balada, danço até amanhecer Eu danço, 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 danço com você Eu chego na balada, já te bota pra adorar Bato, 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 bato mesmo pra quebrar Pois eu tô de boa, estou contente Sou o JN2, seu raparigueiro do momento Pois eu tô de boa, estou contente Sou o JN2, seu raparigueiro do momento Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Que faz tudo da aventura ao vivo É forró do estilo, tá voltando pra você É forró do estilo, tá voltando pra quebrar É o JN2, seu raparão, tá voltando pra quebrar Eu chego na balada, danço até amanhecer Danço, 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 danço com você Chego na balada, já te bota pra adorar Com essa mulherada até o dia eu clarear Pronto, pós-pós, cânceria, picape, turbinada Me entendi bem com a mulherada Pois eu tô de boa, estou contente Sou o JN2, seu raparigueiro do momento Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Oh, 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 oh Vem gatinha, vem fazer amor Aê, porra de sila aí, ó Botando pra roer Aê, porra de sila aí, ó Sabe o que eu acho, gatinha? Acho é pouco, hein? Abre a mala, o sol do som, a bagaceira começou Pra me dançar um mijador, com mijador Abre a mala, o sol do som, a bagaceira começou Pra me dançar um mijador, com mijador Olha o rosto do motor, escuta o som no paredão Sou o WooANNA, satando de carro Olha o rosto do motor, escuta o som no paredão Sou o WooANNA, só pega mulher Você pode ser em barra, um CLT Se não tem anyiro, você pega a SAG Pra pegar a mulherada, você tem que ter carrão Din Brain' Busca, mulher de montão Pra pegar a mulherada você tem que ter carrão Ao vivo! Dança, gatinha! 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 Dança, gatinha!